Vamos ver qual vai ser da parada aqui, tá filmando, tá filmando Ó, sumindo o carro, sumindo, meu Deus Caiu o celular da minha mão, tá? Ih, cadê? Cadê? Ó, o cara sumiu, ó Nossa, essa daqui é grande Olha só Ó, delícia Ó, um oizinho aí, galera Loucura Vamos dar aí, loucura